As religiões estão presentes nas culturas humanas. Desde os tempos mais remotos, mais primitivos, o ser humano apresenta algum grau de religiosidade. Na sua relação com a natureza, na sua relação com o outro, na sua relação com o desconhecido, ele forma uma religião. É um aspecto psicológico, psíquico, para a estabilidade psíquica, para eliminar os seus medos, o ser humano constrói uma mitologia, constrói uma religião. Então, nascemos dentro de uma cultura necessariamente religiosa. Há aqueles que adotam a não-atitude religiosa, mas em si mesmo, dentro de si mesmo, tem a sua própria religião. As religiões são balizadoras do comportamento humano, são imprescindíveis à iniciação de uma percepção de mundo, de uma cosmologia, de um entendimento da realidade. Então, uma religião é uma proposta de vida, uma proposta comportamental, é uma proposta ética, é uma proposta de estar no mundo de acordo com uma filosofia. Mas chega o momento que a religião, com seus parâmetros, com seus princípios, já não atende o desenvolvimento da personalidade, porque a religião é uma filosofia coletiva, e o ser humano precisa de algo específico para si mesmo, de sua religião pessoal. A religião pessoal, então, é o passo adiante da religião formal. É o encontro de uma maneira própria de entender a vida, de entender o Criador, de entender as relações com o espiritual, de entender a vida após a morte, de entender o retorno e a manutenção daquilo que é a evolução do ser humano. Constituir uma religião pessoal é a meta para aqueles que estão insatisfeitos com a sua religião. Às vezes muda de religião, mas necessariamente encontra limites, encontra barreiras, e precisa, então, ir em busca ou constituir a sua religião pessoal. Com seus paradigmas, com seus princípios, com sua filosofia, que certamente não irá contrariar o respeito à religiosidade alheia, à religiosidade do outro. Ter a religião pessoal, necessariamente, é respeitar a religião da outra pessoa. Constitua sua religião pessoal.